A Yara Maria foi a ganhadora do caminhão de prêmios da irmã Soares. Ela trouxe toda a família para pegar tudo o que precisa para a reforma que vai fazer em casa. Minha anapos é a segunda vez, sempre eu preenche. Dessa vez, eu não pensei que nem ia ganhar porque eu não achei que ia conseguir os cupons, mas consegui lá na hora mesmo e deu certo, graças a Deus. O bom é que aqui a ganhadora vai encontrar tudo o que ela precisa. Nossa linha de pisos, porcelanatos, louças, metais, o que ela precisar para a reforma dela, ela pode estar escolhendo. O marido está ansioso pela reforma que tanto esperava. Tante trem, agora chegou a hora. Nessa época agora do friozinho, como é bom renovar cobertor, toalha, uma manta para o sofá, uma manta para a cama, então ela vai ter a oportunidade, a ganhadora, de realmente renovar e passar esse período mais friozinho do ano. E Anápolis é frio, eu sou de Anápolis, passar esse tempo frio, quentinha em casa com a família. O Balanço Geral nos Bairros também ofereceu um prêmio para a vida inteira, uma bolsa de estudos EAD da Uni Evangélica. A sortuda foi a Zenilda, que vai passar o prêmio para a filha. O sonho de todo pai é ver o filho formado em um curso superior. E quando vem com uma ajuda dessas... Na hora que eu ganhei, meu pensamento já veio direto nela mesmo, né? Porque os outros já estão fazendo, né? Então eu pensei nela. São vários cursos disponíveis e ela vai poder escolher. E ela já fez opção por gestão hospitalar, que vai doar a sua filha. E é uma alegria muito grande para a universidade participar desse programa e ter a oportunidade de beneficiar uma pessoa na sua qualificação profissional. Ela já trabalha na área da saúde como instrumentadora cirúrgica. E agora com esse curso de gestão hospitalar, ela terá condições de desenvolver habilidades e competências muito maiores na sua vida profissional. E imagina você acordar de madrugada, sair da sua cidade, viajar mais de duas horas só para participar do Balanço Geral nos bairros. E sair de lá com vários móveis e eletrodomésticos. A sortuda da vez foi a dona Deusalina Noleto. Ela ganhou o show de prêmios da Nacional G3. Fiquei muito alegre, satisfeita. Foi uma hora muito boa, muito ótima. Nós estamos muito felizes em poder participar do Balanço Geral nos bairros. Para nós é uma tremenda satisfação saber que nós estamos aí contribuindo de forma positiva para a população. E se você pensa que acabou, acabou não, viu gente? O Balanço Geral nos bairros também sorteou um ano de compras grátis do supermercado Estatico. E quem ganhou foi a Edna Maria, que participou pela primeira vez do evento. Além de fazer as compras para casa, ela quer ajudar o filho, que vai se casar. Ainda está começando o meu primeiro emprego dele, né? Então é mais difícil. Eu disse, não, meu filho, se você ganhar esse presente, eu acho que já libera muita coisa, né? E é realmente um prêmio maravilhoso. Faz uma parte enorme no orçamento. É um super prêmio. A gente costuma dizer, realmente esse um ano de compras grátis faz a diferença na vida de uma família. E para nós, o Tatico, é uma satisfação enorme estar sempre com esse projeto do Balanço Geral nos bairros, com esse um ano de compras grátis. E olha, se não foi dessa vez você o ganhador, não desista. Muitas edições do Balanço Geral estão por vir. E você poderá ser o próximo ganhador.